Muito bom sermos co-organizadores com a PECS no 6º Fórum Brasil de Investimentos, dessa vez em Brasília. Queria agradecer ao Jorge Viana pela parceria. Foi ótimo participar da abertura do evento. Como mencionei, o Brasil e a região se encontram em um ponto de inflexão, onde há uma oportunidade que deve ser aproveitada. O mundo precisa da América Latina e do Brasil, pois são parte das soluções dos problemas globais. Essa oportunidade se reflete em especial no âmbito da preservação da natureza e da biodiversidade, da transição energética e da insegurança alimentar na produção de alimentos. São áreas onde o Brasil tem o potencial de ser líder mundial. É o momento de investir no Brasil e, com isso, também ajudar o Brasil a crescer de forma sustentável e inclusiva. Contem com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.